Fala aí meus queridos ligados nesse canal aqui do Rafão Onde o Rafão tá só dando capão ultimamente, tropa Ó, seguinte, quem é da tropa do Rafão já chega no vídeo aí deixando o likezão Porque hoje o Rafão ativou todos os seus poderes O Capeixo e o Sharingan A mão do Puxadão Tudo em uma gameplay só, Rafão, só de deserto, mano, só deserto É só tapa de qualidade de deserto Fui lá no Contra Squad, fiz uma salinha com dois aleatórios de um lado Eu de deserto e do outro só podia usar deserto Será que Rafão só deu capão? Mano, só tiro no cu Então confere a gameplay que tá insana, mano Movimentação, seguida de capão, deserto cantando É isso, roda aí o vídeo pra galera sem mais enrolação Tamo junto, deixa o like, não esquece do like Vambora, tropinha, gameplay só jogando de deserto Será que Rafão vai... Mano, solo vs duo Agora tem um item muito chato no solo vs duo Que o cara ressuscita O cara vira o Michael Jackson no clipe lá do trailer Beleza, tudo bem Vamos ter que jogar até contra isso agora Por isso que eu não tô mais trazendo solo vs squad Porque não tem como, velho Você tem que matar os caras oito vezes pro cara morrer, mano Você tem que jogar sal no corpo do cara caído, mano Pro cara morrer Tá difícil, tropa Então eu vou jogar solo vs duo Porque squad tá impossível Vamos pra cima, tropa Vamos tentar Desertinha calibrada Na mão do Rafão, sabe que dá capão Aff! Primeiro já tomou Nossa senhora Primeiro já tomou a balaça É dois aleatórios, tá ligado? Mano, aquele cara tá com roupa de iniciante Mas moral, aquele cara ali não é iniciante não Não pode dar muita cara Que se dá uma bendada de desert É só aquela camassada de pau Que o cara já cai duro Vamos lá Avançando sempre o gelo Sempre aquele futebol alegria Mãozinha Mãozinha de jogador Jogador marrento Ai, travei Ai, rapaz Essa aí pegou na altura da cabeça Bota em câmera lenta, editor Bota em câmera lenta Que eu acho que essa aí pegou na altura da cabeça, editor Essa aí era pra ter pegado Meu irmão Tira a cara aí, meu irmão Vem trocar, vem trocar Gostosinho aqui, meu irmão Pera aí que o Rafão vai pegar Se pegar só aquela mordida do pitbull Ai, travando Ai! Ai! Respeita, irmão Respeita essa lenda Prêmio de tanquinho mais bonito dos próximos Meu Deus do céu De Free Five Em 82 eu ganhei Quem não lembra É porque não tava lá ainda Tava competindo eu No Bru Zero E aí eu tirei a camisa na hora Os caras falaram Nossa, que abdômen E ganhei o prêmio Que bosta O que eu tô falando? O que virou essa gameplay? Vamos lá Eu tento trazer alegria também Eu não quero só jogar Eu quero trazer alegria Eu quero tirar um sorriso Da cara do povo brasileiro 66 Não tem que chamar pro x1 não É... Eu vou bater, meu irmão Chama pro x1 não É só no versus 2, irmão Pode vir os dois Pode vir Irmão, pode vir Pode descer a chinela Que tá valendo tudo 45 Vou tentar Já ir bagaçando Travei Coisa leve Ah, mano Meu gelo não tá saindo, irmão Irmão, meu gelo não tá saindo, irmão Tá estando isso aqui Valeu, botou aí Me trancou Tudo bem Tava até querendo ficar trancado Pra me enrelar Os caras tão se perguntando Cadê esse cara? Vou sair igual o Mr. M da gaiola Prau! Agora eu já saio aqui, ó Já saio na garganta de um aqui Ah, mano Ah, o cara me conhece aqui Que é amizade, mano Não estraga meu vídeo, não, irmão Na moral Pode bater em mim Me bate que eu gosto, irmão Bate de mim que eu gosto, irmão Boa, boa, boa Vem pra cima Eita, aceito Vamos lá É que eu tenho que dar muito predictor Eu não posso parar pra mirar Mas ele já tem que tirar puxando, velho Porque é dois caras, tá ligado? Se eu ficar mirando Se eu ficar pausado Puxar aquele capa mirando Ai Ah, mano Tomei um de águia de deserto No meio da boca, mano Calma, respira, Rafão Respira Respiração de labrador Farejando mochila no aeroporto Por que eu tô comprando capa? Uma tijolada de deserto Já é o suficiente Pro cara cair duro cinco meses E não acordar nunca mais Tropa do Rafão Deixa o likezão Porque agora o Rafão vai punir Capecho a xering Capecho xeringa tá ativado Capa no primeiro O cara tá de Tá de crocodilagem ali Para de usar essa merda, meu irmão Para, irmão Cês já tão em dois, irmão Para de usar essa desgraça E ressuscita com Com quanto de HP, irmão? Desgraça Meu Deus, o bagulho ressuscita E o cara vem com HP full Meu Deus Tem uma raiva de quem usa Essa desgraça aí, mano Porque a gente que treina No solo versus do Solo versus squad É a mesma coisa Que ter que bater duas vezes Num pitbull, velho Cê já penou pra bater Ainda o pitbull renasce É a mesma coisa Que ter que passar no quintal Com o Hotwire amarrado duas vezes Tropa do Rafão Já vai deixando o likezão Porque agora o homem vai punir Eu vou pular igual o Tarzan Na cara dele, irmão Ai, rapaz Se encaixa esse aí Ia ser lindo Tem que ser capa Tem que ser capa Pra ficar bonito No replay Nossa, aqui dentro dessa casa Vai dar um quebra-pau, irmão Tentou fechar a porta Eu fui muito burro, velho Era só eu ter ficado na casa Sossegado facho Que eu tinha levado esse round, mano Mano, eu vou comprar uma Tomps Só pra, na hora que o cara cair Eu já finalizar, tá ligado, mano Porque, pô Aí é injustiça O cara levantar toda hora Igual uma desgraça Isso aqui, ó Tá só pra Caso eu ver o cara levantando Na hora que eu ver ele levantando, mano Já vai ser uma chineada No meio do ouvido Pra cima 2x1 pros caras Beleza, tudo bem Vamos lá 2x1 Nada está perdido A gente tem uma Desert na mão Não tem que bater panela, não, irmão É só versus isso aqui Pode bater os dois em mim Pô, minha vontade era puxar uma Tomps Aqui e matar todo mundo O que ele está tentando ali? Tomou um capão já Só pra largar a mão de ser trouxa Vai ressuscitar? Ressuscita aí que eu quero ver, irmão Não dá, irmão Não dá O Rafão pune Sabe que o Rafão pune, irmão Ai, rapaz Quase Aê, pô Respeita Respeita o homem Tá maluco, meu irmão Ó Vá, pô Tropinha, deixa o likezão Quem é da tropa do Rafão Que nós vamos ganhar isso aqui Nós vamos ganhar isso aqui Mano, eu estou pegando o jeito mais De jogar de Desert Tem que segurar o dedo, tá ligado? Porque aí você ajusta a sense na cabeça Tá ligado? Se eu der só um tapinho e já estreifar Aí, mano Tá ligado? É aquele capa que sai bonito Mas não é aquele capa que você tem tanta precisão Porque se você tirou uma vez A mira já vai estar na altura da cabeça A hora que você atirar a segunda, ó Mano Eu foco em fazer um vídeo Que eu quero interagir Mas não dá, tropa Se for fazer um vídeo pro play Eu vou ter que jogar quieto Porque, mano Os caras me pegam numa crocodilagem Quando eu estou distraído E explicando o bagulho É isso que eu fico desgraçado da cara, irmão Não dá pra você fazer uma gameplay em alto nível Se você for falar ao mesmo tempo Não dá, cara Mano, eu estou ficando tão entediado Que eu... Às vezes eu não posto gameplay Porque eu acho que não ficou legal Porque eu foco em tentar entreter E a gameplay não fica tão boa, tá ligado? Porque eu estou focado em conversar com vocês Em vez de jogar E a galera hoje em dia quer ver bala Então eu vou fazer minhas gameplay Narrando depois Porque aí eu jogo quietão Tomou Beleza Desculpa, tropa Mas é isso O que vocês acham? Se eu narrar depois Quem aí continuaria assistindo normal? Calma aí Mas eu vou virar isso aqui Ai, rapaz Pegou na altura da cabeça 30, 37 Já foi pra vala, mano Já foi pra vala Ah, mano Na altura da cabeça Não pegou, viado Vamos lá Posso tomar um capo de desert Agora não Ah, não, mano Calma aí, mano Ai Que capa Coisa linda, irmão Ó Vá pro tropinha Não dá Deixa o likezão Quem é da tropa do Rafão Porque agora Rafão puniu Vamos ganhar Ó, tropa Ergue a mão lá em cima E fala Eu acredito Porque agora É o último round Rafão contra dois De desert Cara, eu tô muito no canto da tela, irmão Vamos lá, tropinha Ai, caraca, mano O cara ficou parado ali, velho Ah, que isso, mano O cara me conhece, eu acho Vem pra cima, irmão Vem pra cima Para de... Para com isso aí, irmão Rapaziada Vamos jogar Conheceu Beleza Depois Depois troca ideia Mas agora é hora de dar bala, irmão Pode me bater Pode me chamar de tudo que você quiser Ó, o cara ressuscitou, viado Olha lá O cara ressuscitou, irmão Se trancou no casil Zulu da Bibela Aqui, irmão Ó, agora ele ficou bravo Agora ele tá bravo comigo Tomou o famoso single leg de esquerda Agora a gente já vai bater no segundo Ai, rapaz 67 nas costas E só mais um Vamos lá, Rafão Agora é a hora Ai, rapaz Quase que eu tomo Ih, meu, capo O cara tava distraído, irmão Gelinho de pé Pra não dizer que Ai, que capo, irmão Que capa Vapo Não dá Booyah 4x3 Tamo junto Deixa o likezão Quem é da tropa do Rafão Se inscreve no canal aí Se você é novo Curtiu a gameplay Curtiu os capinha Tamo junto, é nóis Valeu aí quem assistiu o vídeo completo Obrigadão pelo carinho Tamo junto Aí, ó 9 abates 5k de dano Só desertinha na mão do Rafão Tamo junto Punimos Fizemos um extra Deixa o like Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri